Pessoal, vamos lá. Vídeo que eu fiz a chamada, né? Eu falei que ia comentar sobre dividir o vídeo, né? Que eu tirei o alternador. Para tirar o alternador, obviamente, a gente tira a bomba de vácuo também. E aí eu comentei que iria fazer um vídeo sozinho, dedicado à bomba de vácuo, né? Então, o alternador está aqui já pronto, lindo, maravilhoso. Ele tem aqui, ó, né? Esse eixo aqui que ele vai acoplar aqui na bomba de vácuo. Ó, as estrias. Dá uma olhada assim que eu lavei ele. E ele vai acoplar e aí a correia toca o alternador, o alternador toca a bomba de vácuo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos abordar esse assunto. Se você não é inscrito no canal, não quer perder esse tipo de conteúdo e dica, não perde tempo e se inscreve no canal para a gente poder ir lá para o vídeo. Entra óleo aqui, sai óleo aqui. Alternador, como é que ele está? Babado. Turma, turma, essa bomba de vácuo, ela vai no eixo do alternador. Então, a correia girou ele, né? Vai girar a bombinha aqui dentro. Ele tem um repare, ele tem o ringue, ele tem vedação. Certeza que isso aí está vazando o óleo para o alternador, né? E danificou ele, o interno está tudo sujo. Talvez só de limpar, lavar, resolva. Tanto é que a caminhonete, quando ela dá uma esquentadinha, ela começa a carregar e tal. Mas o RPM não está marcando. E os sinais de RPM é pego através aqui dessa saída aqui da placa de diodo. Tem uma outra saída ali embaixo. Bem, pessoal. Então, voltando aqui, né? Eu limpei tudo, vocês acompanharam. Tirei um o ringue que vai ali dentro, né? Lá na bomba de vácuo, eu também tirei outro. Só que eu não vou montar por enquanto, porque eu vou desmontar ela e vai ser um outro vídeo. Que é esse grandão aqui. Vai lá nela. Comprei novo. Retentor, comprei novo. Né? O o ringue daqui também, ó. Comprei novo. Tudo zerinho. Mostrar aqui pra vocês como que é, né? Ó. Ele entra aqui nessa... Nessa cavinha aqui, ó. Só de ir colocando, moldando ele aqui, ó. Foi, ó. Ó, ele fica ali dentro, ali com a caneletinha. Retentor novo, né? Esse espaço aqui, né? Ó, ó. Ó, esse lado aqui virado pra cá, né? Ou assim. Deixa eu pensar. Não, é do outro lado mesmo. Ele estava assim, ó. Desse jeito aqui. Mas eu só tava querendo raciocinar direito aqui, pensar, né? Como que eu vou montar ele, turma? Seguinte. Eu vou passar cola. Você vai passar cola? Vou. Ah, mas não precisa. Cara, eu quero passar um pouquinho. Porque... A pessoa que sabe passar cola, tem problema não. Tem gente que chama, ah, o Zé da cola. Concordo que tem Zé da cola. Se der, já passa cola até no pão. Só que aqui, turma, vocês viram que é uma carcaça antiga. Que já foi soldada. Eu mandei soldar. Alguém já mexeu nela já dando pancada. Então, turma, aqui o mundo não é perfeito, não, né? Vocês estão me entendendo. É uma pecinha antiga. Que a gente não sabe, né? Como é que ela realmente está. Então, passar um fiozinho bobo de cola. Que é pra não passar nada cá pra dentro. E aí, turma, tô colocando ele na mão. Apertando com o dedo, ele tá entrando de boa. Tá? Ó, sem bater nem nada. Olha lá, ó, onde que já tá, ó. E aí, turma, o que eu vou fazer? Vou pegar um soquete. 15. Esse aqui é o 17. Deixa eu ver o 19. Porque o 19, ele é mais larguinho. E aí, o encaixe dele vai se dar melhor lá na extremidade. Deixa eu ver. Ah, o 19 é o especial. Vocês vão pegar aqui, senhor. Ó. Encaixou até o final? Parece. Parece. Vamos dar umas batidinhas de leve nele? Posicionou. Vou pegar aqui essa chave. Foi mais, hein? Agora, ele encaixou tinindo. Ó, como é que ficou. E aí, turma? Vocês pegam o dedo aqui, assim, ó. Tira o excesso da cola. Limpa ela ali, ó. Ó. Tá vendo? Limpa ela. Limpa o excesso. Bom. O ringue ali. Retentor ali. Bom, pessoal. Então, vamos lá. A chavinha desce. Nós vamos soltar esses três próprios aqui. Que eu já deixei todos eles frouxos. Essa bombinha aqui, turma, ela é bem simples. Bem simplesinha mesmo. Não tem mistério, não. Ó. Abrir ela aqui. Tem essa tampa com esse furo aqui, né? Que é aqui que vai ter a passagem de óleo. Tem só vestir de água nela aqui. Deixa eu pegar um pano. Que eu vou limpar. Tá pegando legal? Tá dando pra ver legal? Vou pra cá, né? Esse aqui. E listo. Bom. Aqui, eu já comprei o kit. Que eu pus no alternador. Retentou o o-ring. E eu comprei esse outro o-ring aqui. Que vai lá na bomba de vácuo. Só que como eu não abri ela. Eu não tinha visto. Que aqui, ó. Vai um outro o-ring aqui nessa tampa. Sendo assim, o que que eu vou fazer? Eu não vou trocar ele. Porque eu não comprei o esquema. Vou passar um pano aqui pra poder limpar. E aí, turma. O funcionamento dela é básico. Ela é meio fora de centro, né? E ela vai girando lá. Ó. Ela pega essa palheta aqui, ó. E empurra pra dentro. A outra solta. Ela gira. Ó. Vai vendo, ó. 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 E aí, o círculo vai fazendo isso. Bom. Tirei ela dali. Porque eu vou... Lavar. Eu não vou nem tirar essa mangueira daqui, não. Porque... Aquele pino ali onde encaixa a mangueira do ar, né? Que ele é só uma passagem pro ar. Vamos olhar se ela tem posição. Ela tem posição. Sim. Ela tem posição, sim. Ela tem posição, sim. Então, vamos lá. Ó. Ela tem uma seta pra cá. E os escritos são virados pra cima. Uns quadradinhos com os escritos maiores. Se a gente virar ela aqui, ó. Ela não tem uns escritos grandão, né? Ela tem só uma bolinha, tá vendo? Passar um pão aqui. Que eu acho que vai ficar mais fácil, ó. O entendimento, a visualização. Ó. E aí, turma. Essa minha aqui, ela já tá... Meio que faltando... Um pedacinho, né? Ela tem um quebradinho aqui, né? Na lateral, tá vendo? Tem a engrenagem ali, né? Quero até ver se esse pedaço aqui dentro. Se não tiver... E não tá... É porque esse aqui quebrou com alguém no passado. E aí a pessoa tirou o pedaço, sei lá. Então... Marcou aqui. Esse ressalto aqui. É as bolinhas da paleta. Então, ó. Vou tirar as paletas. Tirei. E aí, simplesmente... Eu vou pegar sabão em pó. Pincelzinho. Vou limpar todas essas peças aqui. Que aí eu já vou montar por definitivo. Não... Não vi nada aqui de... Anormal nelas, não. Pessoal. Limpei tudo. Bem limpinho mesmo. Tudo... Perfeitinho, tá? Sequei. Mas que eu consegui secar. Tá? As paletinhas também estão... Perfectes. Vestidozinho de óleo. Que eu tô pondo aqui em cima. Que esse papelão... Esse plástico tá com um pouquinho de óleo. Bom, vamos montar. É... Aqui, ó. Eu passei uma lixa. Que isso aqui tava meio enferrujado lá dentro. Passei uma lixa. E aí, agora... Eu vou passar um óleo... Aqui pra não enferrujar, né? Porque eu não vou funcionar com a mané de imediato. Eu tô mexendo em outras coisas nela. Que óleo que é que você tá passando aqui, turma? Pode ser próprio óleo... Do motor mesmo. Porque o que vai aqui dentro... É óleo do motor. Então... Passa... Esfrega aqui o óleo bem aqui. Certo? Certo. Bom... Então... Muito simples, pessoal. Vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui não precisa trocar mesmo. Se falta aqui, pedacinho ali. Nós vamos colocar lá dentro. Ó. Ele encaixa lá no... Um pedacinho. E agora... Nós vamos pôr as palhetinhas. Igual tava. Ó. O lado da seta, o lado aqui de cima... Vai ir o lado que tem esse escrito quadrado. Ao invés desse outro. Que é uma bolinha. Então, turma. Aqui, ó. Passar óleo aqui na palheta. Tá? Ó. Descrito pra cima. Aqui, pessoal. Nesse tubo aqui, ó. Ele é tipo uma retenção. Se você soprar nele, você vai conseguir... Você vai ver que você vai ter que fazer força. Ele é como se fosse uma válvula. Que aí ela abre. Tá? Vocês podem testar isso aí, assim. Prontinho. Tá tudo... No lugar. Bem simples, tá, pessoal? Uma manutenção, assim, bem simples. Eu acho que vai dar a pena desmontar, inspecionar, ver como é que tá. Fazer essa limpeza. E montar, né? Agora, pessoal. Seria muito, 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 muito importante trocar aquele o-ring. Só que eu não tenho. Eu não comprei. Não tinha aberto. E... Hoje é sábado. Já 5 da tarde. Já tá tudo fechado. Manhã, domingo. Eu preciso de montar isso hoje. Porque eu tenho outras coisas pra fazer também. Tanto na caminhonete, quanto no bombaré e por aí vai. Então, eu vou passar bem pouquinho, ó. No cantinho. Um silicone. A intenção não é colar, pessoal. A intenção é ter certeza de que vai vedar tudo. A pó! O que que é isso aí? Então... Bem de leve aqui, ó. Fazer um... Uma espécie de um cordãozinho. E agora eu vou esparramar com o dedo. Principalmente nas partes ali que eu não consigo passar, né? Onde vão os parafusos. Tem um apoio. Então, aqui, ó. Pega aqui, ó. De leve, ó. E vocês podem até ver onde tá arranhado, ó. Que não tá indo cola... Aonde o negócio trabalha, não. As vezes alguém vai me criticar por tá usando a cola aqui, né? O silicone... Eu não sou contra, não, tá, pessoal? Usar o silicone. Desde que você saiba usar. Olha o pouquinho que eu tô passando. Bem pouquinho. Dá a impressão aqui que é muito. Porque a peça é... É polidinho, né? Ó. Eu passo o dedo aqui, ó. Expulsando tudo pra extremidade. O excesso. Por mais que eu passei pouco. A intenção, eu falei que não é colar. A intenção é vedar. Então, ó. Pronto. Tá vendo? Agora eu... Vou pegar aqui, ó. Vou jogar um... Mais um pouco de óleo aqui. E agora... Bom, vamos ver... Se dá pra montar esse aqui errado. Assim não dá. Assim não dá. Então tem só uma posição mesmo. Ó. Assim. Agora eu pego os... Pafarôzinho. Coloca aqui de volta. Né, Buemba? Ó. Tá tudo aqui bonitinho. Eita. Não esperava por isso. Não precisa apertar muito, tá, pessoal? Então quebra. E... Tá aí. A bichinha tá aí. Aí agora... Passa um pano aqui. Vou tirar o excesso do silicone aqui na... Na extremidade, turma. Só um minutinho. Senão eu vou ficar pegando aqui. Eu vou ficar sujando a mão toda. Vou ficar uma beleza. Sem falar que a minha peça vai esparrar na cola na peça. Tá tudo quanto é lado aqui, né? Assim tá bom. É agora, turma. Aqui dentro. Ó lá. O óleo que eu passei já começando a querer sair. Aí vocês pegam um pouquinho de óleo. Passa. Esparra uma lá dentro. O retentor. Novo. O ringue novo. Ele vai lá dentro daquela canaleta lá. Pronto. Prontinho. E agora, pessoal. É só... Colocar de volta. No alternador. Eu passei uma... Um óleo aqui. Mas já limpei de novo. Porque eu não pensei numa coisa. E agora eu raciocinei. Que eu vou passar um cabelinho de cola aqui, ó. Pra peça descer. E eu ter certeza de verdade. Como eu troquei todas as borrachinhas. Eu duvido muito que eu vá ter problema com a vedação. Tá, pessoal? De verdade. Mas... Mas... Temos a possibilidade. Porque é uma peça antiga. Uma peça já... Desgastada. Que outras pessoas já mexeram. Então... Pode ser que... Que tenha algum defeito ali. Um ranhão. Uma fissura funda, né? Que permita... Vazar. Então... Por isso que eu gosto de passar a colinha. Então... Aqui, ó. Bem pouquinho mesmo. Tá vendo que eu tô... Passando aqui com o dedo. Ó. Agora eu vou pegar a bomba. Posiciono ela aqui no eixo Nas estrias Bato Que aí ela encaixou com o retentor Mais a cola Põe ela bem alinhadinha Não vai mascar retentor Não vai acontecer nada não E aí parafuso aqui de volta Tinha uma ruela aqui Eu não sei se o meu está faltando Se eu perdi Eu vou procurar essa ruela Para poder colocar O parafuso aqui com a ruela Mas assim a manutenção É isso aí pessoal Manutenção é isso aí Eu acho que Foi tranquilo Acho que foi bem tranquilo Para vocês E aí a gente vai Colocar na caminhonete Turma então Não fica um negócio Sem pé sem cabeça Eu fiz a divisão Dos vídeos aí Igual tem algumas Umas partes aí Que eu já estou Com a alternadora aberta Porque eu estou fazendo Uma revisão geral nela Estou mexendo na elétrica Que ainda não acabei Fiz a troca De mangueiras Dela Tá Ó Fiz toda a troca de mangueira Organizei chicote Fiz rosca Nesses dois pontos Aqui da pressurização dela Que estava espanado Fiz a rosca aí Né Dá para ver Dá para ver Dá para ver É E aí Igual está sem os tubos injetores Né Mas só para a gente finalizar Nós temos aqui A hélice As correias Aqui o alternador Que já está Totalmente revisado E limpo E aqui na parte de trás A bomba de vácuo Então Aqui Vem No servo freio Né Vai aqui Nessa panelona aqui Alimentação de óleo Mangueira de baixo Saída de óleo Nesse parafuso Vocês levam O parafuso de amostra Numa casa de Mangueira Para poder Comprar as arruelas De alumínio Ou de cobre Para fazer a vedação Aí 100% E é assim que vai ficar Tá É Dá até para ver Um pedacinho De onde eu passei A cola ali Na união do eixo Ali ó Não tem problema Perfeitinho isso aí E agora A gente precisa de andar Na caminhonete Para poder Testar Mas assim Certeza que O negócio aí Ficou perfeito Então é isso turma Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Se o vídeo foi útil Para vocês Se vocês gostaram Peço para vocês Dar uma moral Inscrever no canal Compartilhar É isso Um grande abraço Para quem todos Com Deus E até a próxima